Fora do Corpo Boa tarde, Moisés. Eu gostaria de saber, do ponto de vista kármico, o porquê do holocausto sofrido pelos índios ao longo da história. É uma questão que me incomoda e entristece, ainda mais porque tenho diversos antepassados indígenas, como minha bisavó. E sou grande admiradora das tradições xamânicas. Se isso ocorreu para o progresso da civilização humana, como muitos dizem, eu te peço que, por favor, me ajude a compreender em que a sociedade atual é superior às nações indígenas de ontem, tirando fora a tecnologia. Pois se houvesse possibilidade, eu abriria mão da mais alta tecnologia de qualquer quantia de dinheiro para poder viver em meio à sabedoria e simplicidade de vários povos que foram dizimados, ou, ela coloca, civilizados, entre parênteses, na América do Norte, por exemplo. Desde já agradeço. Desde já que agradeço. Desde já que agradeço a você, você está falando uma coisa de lascar, porque quando se fala em progresso e tudo mais, nós estamos falando de tecnologia apenas. Mas eu também não vejo que a tecnologia seja uma coisa para o bem. A nossa tecnologia não tem sido para o bem. Nós desenvolvemos armamento que não acaba nunca mais. É só olhar aí, ligar a TV, né, que cada canal é invasão de extraterrestres horríveis, aqueles extraterrestres, né, o mundo sendo sacrificado, bandido para tudo quanto é lado, serial killer, pessoas da pior qualidade. Então, policial tem 300, né, filmes policiais. E é sempre matando o outro, sempre destruindo, né. Então, sinceramente, eu vejo que nós poderíamos fazer coisas melhores para esse mundo. Mas é um mundo em que você tem uma vontade de poder, né, de dominar o outro, de se sentir seguro, em que você dizima aqueles que estão, né. Você está falando de uma coisa que eu lembro, que eu era garoto, eu vi aqueles filmes, né, em que os... Tinha um quartel, né, tinha lá o... E aí você, dali, você ia... Sabe aquela coisa? Lá vem a cavalaria, né, e a cavalaria destruía os índios. Destruía índios, crianças e idosos. E depois, todo mundo no final ria, né, batia a palma, como acontece até hoje. Assiste os filmes. No final dos filmes, é o ufanismo. Anota essa palavra. É o top, né, ou um dos tops da ignorância humana. É o ufanismo. Você derrotar e destruir o próprio semelhante. Você tem razão. Não tem como. Se você me falar, mas isso... Como é que fica o karma? Olha, eu não acredito no karma do jeito que ele é colocado, que a gente, de repente, tem que pagar aquilo que a gente fez. Eu acho que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, se a gente usar a palavra karma, eu te diria o seguinte. Que você vai se encontrar com o que você é. Continua fazendo. Você vai se encontrar com o que você é. Enquanto você tiver esse corpo físico, você está protegido da tua própria maldade, sofrendo algumas doenças apenas. Mas, depois disso aqui, aí você vai estar por tua conta numa condição que eu consideraria bastante difícil, para não falar outras palavras, porque é isso que a gente está fazendo quando a gente mata um semelhante, quando a gente maltrata alguém. Então, quando você está falando aqui dos índios, você está falando com uma pessoa que... Eu vim da Amazônia, né? E eu tive muitas experiências com indígenas. E você vê que é um povo simples, acolhedor, que se relaciona, porque ele se relaciona. Nós é que destruímos o relacionamento entre as pessoas. Você não conhece mais nem o teu vizinho, né? Conhece. Para você ter um relacionamento, você tem que ir para um clube, para se reunir com as pessoas no fim de semana. Mas não tem mais aquela coisa de um conversar com o outro, poder ficar à vontade, se divertir, construir coisas juntos. Não tem. Então, o nosso mundo precisa ser melhorado. Para que isso aconteça, eu convoco você e todos vocês que estão assistindo, para que a gente possa trabalhar nesse sentido. deixar de ver as pessoas considerarem, por um motivo ou por outro, que são melhores. E aí começam a destruir aqueles que são os piores. É muito triste. Muito triste. Mas, esse é o nosso planeta, né? Que é um planeta albergue, hospital, manicômio, ele é tudo aqui, né? Está no meio de gente, porque a grande maioria ainda é muito primitiva, né? Então, chegaremos lá. Eu espero que com esses meus comentários, eu tenha levado alguma coisa, né? Mas, a compreensão disso, não dá para você compreender maldade, né? Até porque eu acredito que você que está perguntando, quer viver em paz e com sinceridade, com felicidade. a maldade, não é uma boa ideia de a gente compreender, é melhor a gente se afastar dela, né? Nós temos que ser felizes. e eu agradeço a você por ter enviado isso. Mas, eu tenho uma coisa que eu posso passar para você. Nosso site, ele é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o Fora do Corpo.com, o Nigos do Sé, que aguarda você, tem o meu blog, o blog do Moisés, e ouça esse CD, Versões Convenientes da Realidade. É o CD número 53. Versões Convenientes da Realidade. É o que nós fazemos o tempo todo e é o nosso caminho. Eu agradeço a vocês e a gente se encontra na próxima pergunta. Até lá.